muito bom dia, começa mais um pode doutor aqui no SBT e nessa manhã de sábado o assunto é a cidade de Catanduva e pra falar de Catanduva eu convidei o presidente da Câmara Municipal de Catanduva o vereador Marquinhos Ferreira. Bom dia Marquinho, tudo bem? Bom dia, bom dia a você, bom dia a todos aí que nos acompanhem é um prazer muito grande estar aqui no SBT. Marquinho, falar em SBT, como é que a a classe política, a Câmara Municipal recebeu o SBT agora com com uma reportagem fixa com escritório em Catanduva? Como é que? Olha, na realidade Catanduva foi contemplada, né? Porque agora sim vai ter informação eh imediata atualizada atualizada foi uma maravilha e a Câmara Municipal nós 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 vamos ser parceiro do SBT, nós vamos tá junto, né? Eu vejo Catanduva muito feliz, né? Com o SBT agora em nossa cidade, porque o SBT é o carro-chefe, eu acho que hoje é o carro-chefe lá, pioneiro na cidade e tenha certeza que já deu certo. A gente fica muito feliz com isso e não é a toa que o SBT escolheu Catanduva, até porque Catanduva é uma cidade promissora, uma cidade que cresce de uma importância regional fantástica. Quantos habitantes está Catanduva hoje, vereador? Catanduva tá quase 130 mil habitantes, né? Mas não deve ter mais, não? Se contar direitinho. Olha, tem gente que é uma cidade que tá crescendo muito, né? É uma cidade muito boa de se morar, né? É uma cidade que, assim, falta emprego, mas... É uma cidade acolhedora, né? É uma cidade acolhedora. Com certeza, é uma cidade que, do coração grande, onde é muito bom de se viver. Deixa eu te perguntar uma coisa, e como é que tá a canalização do Rio São Domingos lá, que era um grande problema, né? As enchentes, aquele fórum já foi inundado várias vezes, a Câmara Municipal também já sofreu inundação. É, a Câmara Municipal, pra você ter uma ideia, nós temos um arquivo dentro da Câmara que fica abaixo do nível, né? É, mas se chover, por exemplo, uma hora, uma chuva forte, inunda a cidade, né? Ainda tá inundando mesmo com a canalização? Terminou a obra da canalização, vereador? Terminou, fizemos a canalização, a despoluição, enfim, avançou bastante essa questão, mas ali, antigamente, sempre foi. Eu me recordo, em anos passados, era bem pior, né? Mas continua, né? Amenizou, mas não solucionou. Não solucionou. E o que é necessário fazer lá, vereador, pra solucionar? Porque tirar os prédios que estão construindo lá vai ser muito difícil. Não tem jeito. Muito difícil. Na realidade, eu... Afundou a calha do rio, alargou... Não, já fizeram o que tinha que... O que tinha que ser feito. De ser feito, né? Mudaram até... Antigamente, o rio passava na Rua Paraíba, bem antigo aí, né? Mudaram a rua do rio. Mudaram o canal, mas não tem solução. Catanduvo, acho que, na época, foi um pouco mal projetada, né? É, as pessoas não imaginavam tanto crescimento e era gostoso estar ali perto do rio, né? Todo mundo quer estar pertinho do rio, esse é o problema. Exatamente, exatamente, né? E nós temos esse problema ali, Prefeitura, Câmara, o Terminal, o Fórum, né? Em 83 foi uma... a pior que teve, né? E a sua preocupação como vereador é são esses arquivos que têm a história da Câmara Municipal de Catanduva, estar num pavimento abaixo do nível do rio. Isso. De uma eventual enchente, isso pode se perder. É, nós estamos com alguns projetos de melhoria, né? Inclusive, subiu o arquivo, né? Mas falta o espaço, temos que fazer uma reforma. Nós estamos economizando para que isso aconteça. Que tenha verba para fazer. Porque agora, como presidente da Câmara, é o senhor... Marquinho, quem está em casa precisa saber. Está em qual mandato de vereador? Eu estou no quarto mandato como vereador, né? Quarto mandato como vereador. Quarto mandato consecutivo. Consecutivo. Olha que bacana, hein? A gente tem feito um... É tetra. A gente tem feito um trabalho, né? O meu gabinete é voltado para as pessoas que mais necessitam. Essa história de gabinete, eu costumo dizer que é o seguinte, o gabinete de vereador é o que está voltado para a população. Porque a população vai falar com o prefeito, é mais difícil. Mas o vereador está aberto para responder, para atender. Verdade ou mentira? É verdade. Exatamente. O vereador é o termômetro, que recebe tudo. É o cupim, vamos dizer assim, onde leva a injeção. Para você imaginar, a demanda mensal na Câmara é 1.200 pessoas... De atendimento. Passando de atendimento, né? Em diversos gabinetes. E ali vem de tudo. Pedido de toda espécie. Ali vem refis, acaba até fazendo um trabalho social que não é o papel, né? É questão de cesta. A gente está lá para atender a população. Até a aposentadoria... Dá uma orientação lá, orienta o que fazer e tal. A gente orienta. A gente tem feito esse papel. É um papel para atender melhor a população. E por isso que a Câmara precisa de estrutura. Essa estrutura tem que ser voltada ao munícipe. Marquinhos, quatro vezes vereador, quarto mandato, presidente da Câmara é a primeira vez. Presidente é a primeira vez. Já tentei em outros mandatos. Agora o seu partido é o PT. Exatamente. Você é oposição. Como é que a oposição vence assim? Então, foi uma... É a maioria a oposição lá na Câmara? Não, não. Não é a maioria. Então, porque você é muito querido lá. Na realidade, foi uma articulação. Até porque eu sou um dos vereadores mais experientes. Apesar que nós temos um lá, que é o mestre, doutor Luiz Pereira, tem oito mandatos. Nossa! Oito mandatos. Oito mandatos. E o Pereira não quis. Não disputou. Não quis, né? Me apoiou. Então, com a minha experiência, com a minha articulação, com a ajuda dos companheiros que estiveram do meu lado, a gente conseguiu vencer. E vou fazer o melhor para todos lá. E, como presidente, o que você pretende fazer, assim, de um projeto bacana, que você fala, não, olha, eu estou lutando muito para isso, para que a gente consiga... Tem algum projeto específico que você gostaria de destacar, Marquinhos? Na realidade, eu peguei a Câmara sucateada. Sucateada. Primeiro, eu tenho que dar uma melhorada na Câmara, para mim... Você fala o estado do prédio, o estado físico... Tudo. Por exemplo, se der uma chuva hoje, chove mais dentro da Câmara do que para fora. Ah, entendi. Nós pegamos, por exemplo, computadores. Desatualizados. Desatualizados. A última compra de computador foi em 2001. Depois... Deve ter sido o 586, 4... É, foi coisa antiga. Então, nós temos que melhorar muito. A casa... E isso... E, por exemplo, quando você tem uma informática que está desatualizada, eu acho que não colabora com o desempenho do trabalho do vereador, não é? Com certeza. Porque você vai acessar qualquer matéria, aquele computador é lerdo, é lento, isso demanda... Não, é muito devagar, é muito lento, atrapalha, atrapalha até o atendimento ao munícipe, porque muitas vezes você quer... Quer dizer, o computador de que ano que você falou que é em 2001? A última compra foi no... O presidente era o Marcos Clipa em 2001. 2001, quer dizer, são computadores de 20 anos. Não, a coisa ali é... O que mais? O que mais que você pretende, que você aponta aí como... Não, a gente tem que... Você falou do telhado, chove dentro? Chove tudo. Nós já estamos licitando a questão do telhado, estamos fazendo um projeto para subir o arquivo para cima, enfim. É que o Duodécimo ali, com a devolução, eles não melhoraram o Duodécimo da Câmara e estagnou daquilo. Então, nós estamos tentando melhorar para que dê essa melhoria, para dar um melhor atendimento à população, para o vereador poder atender melhor, enfim. É criar um ambiente de trabalho... Com certeza. Melhor, né? Eu peguei... Porque além do risco de inundar os arquivos que você já mencionou, ainda tem o risco da água que vem por cima. Quer dizer, além do rio, ainda veio a chuva por cima. E com o enchente que deu, várias leis foram embora, não temos mais. Sério? Puxa. E aí, como fazer agora? E tem verba para isso, vereador? Então, nós estamos juntando. Está juntando. Um pouquinho que sobra, mas nós vamos fazer. Nós vamos fazer. Catanduva, quantos vereadores é composta a Câmara Municipal? São 13. 13? 13 vereadores. Eu conheço Catanduva, conheço assim relativamente bem. E quero te fazer uma pergunta, vereador. Ainda temos o problema da linha ferroviária passar lá no meio da cidade? Infelizmente, temos. É um problema crônico na nossa cidade. Nós já fomos... Porque a rodoviária já foi transferida. Já foi transferida. Porque ficava ao lado da linha ali também. E quando passa o trem lá, para você imaginar, tem um que manobra aqui na Rua São Paulo. Ele fica meia hora. O da 15 já há uns 15, 10 minutos. Fechando o trânsito. Fechando o trânsito. Então, a população sofre muito com isso. Quer dizer, eu penso, 15 minutos, meia hora, uma ambulância, se precisar passar ali... Não tem jeito. Não passa, né? Não tem jeito. E Catanduva tem que fazer uma desapropriação de 16 quilômetros para tirar o trilho fora da cidade. O prefeito foi atrás... O prefeito atual. É, mas é o antigo também. Só que seria bastante dinheiro, uns 400 milhões, mais ou menos. E porque as composições estão muito maiores que antigamente, né? Além da cidade também não ter tanto movimento no passado, como tem agora, pelo crescimento, as composições... Dá mais de 100 vagões, aqueles vagões grandes, aqueles containers, mais de 100. Mais de 100. Quer dizer, isso fecha... É um retrocesso para a nossa cidade, né? É, isso fecha e tem trazido problemas lá. É. A população pleiteia isso. Ah, sempre, sempre, né? A população sempre pediu, né? E... Porque não tem mais o passageiro, né? Não tem mais o passageiro, né? Não. O trem de passageiro para São Paulo não tem mais. Quer dizer, aquela necessidade de se passar ali na estação ferroviária é nula, né? Apesar que também a população, como estamos falando de transporte, a empresa que explora o serviço público lá, pelo amor de Deus, ninguém merece. É muito ruim. Você fala que o transporte, o coletivo, o ônibus... É, o coletivo. Muito ruim. O ônibus é uma verdadeira carroça. Isso aí está tudo na sua pauta, aí, para poder, junto com a população, trazer essas melhores condições. Tentar, pelo menos, melhorar, né? Apesar que vereador faz o pedido, né? A caneta é do prefeito. A caneta é do seu prefeito. Mas nós temos trazido as emendas, temos batido em Brasília, em São Paulo, na Leste. Corre atrás, né, vereador? Corremos atrás. O ano passado, consegui 2 milhões de emendas. Esse ano, já consegui 1 milhão para a saúde. Então, nós estamos de passagem, mas vamos fazer o melhor para o povo de Catanduva. Tá certo. A gente vai, vereador. Vou pedir licença, nós vamos para o intervalo. Você que está em casa, vamos aprender mais sobre Catanduva. Estamos com o vereador Marquinhos Ferreira. A gente volta no Minuto Só. E aí você, já foi Nutella 2 hoje? Ainda não? Então, deixa eu te mostrar. Edição, salta aí! Para quem curte curiosidades e entretenimento, tem o Top 5. E colocou ele dentro do lugar. Quer música? Tem o Na Caixinha. Se o lance são histórias emocionantes, surpreendentes. Uma escola, uma escola de luta. Ninguém podia me ajudar. Bom, eu achava que não poderia. Eu fiz o meu sonho, o objetivo de vida. Entrevistas com artistas, com um jeito diferente, com muitas curiosidades, tem os sintonizados. Meu Deus, eu entrei no colo da minha mãe. Cláudio Alencar. Você está preparado para tudo. Se o papo agora é moda e comportamento, tem o É Tendência. Se o lance é política, aí tem o Tela Política. Seja bem-vindo a mais um Tela Política. Eu acho que hoje nós não temos... O que você deve fazer? É o prazer. O que você deve fazer? 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 Agora, o assunto é cinema. Sim, nós temos conteúdo para você. Lente 100 milímetros. Estou tão coreografado quanto deveria uma utilização convencional. Esquece o prepústulo, meu. Há 15 anos. Um bate-papo diferente e atual. Bora para um café com selinho? Com o Marcelo Camargo? Ah, tem curiosidades para saber o que se passa por detrás das câmeras, né? Ah, tem sim. Então vem com a gente, com o Making of da TV. Sem contar as séries documentais e emocionantes que só o Tela 2 tem para você. E ainda, as inúmeras opções que você tem de graça no tela2.com.br. Só cola e play. Tela 2. A plataforma de streaming cheia de conteúdo e gratuita para toda a família. Vem! Estamos de volta e o assunto de hoje é Catanduva, né? Catanduva com o SBT lá. Já recebemos os parabéns. O vereador está aprovou. Vereador, antes do intervalo, o senhor dizia sobre a linha férrea, que é difícil, mas está na pauta para conquistar. E penso que o governo de São Paulo tem essa intenção. Mas você reclamou do transporte coletivo? Qual é o problema do transporte coletivo? O transporte coletivo, em Catanduva, os carros ruins, passagem cara. Quanto está a passagem lá? Se você imaginar, é R$ 4,00. Só que você paga duas vezes. Você sai de um bairro, por exemplo, o Solo Sagrado, que é muito próximo ao terminal. Para você ir no Imperial, que é um outro bairro, você paga do Solo ao Terminal 4. E depois, para você ir no outro mais quatro. São oito. Ah, não é integrado? Não. Quer dizer, o terminal você não desce e pega outro ônibus lá? Porque aqui em São José do Rio Preto, em várias cidades, isso é integrado. Exatamente. Eu fiz um projeto que seria uma passagem única, foi vetado pelo prefeito, nós derrubamos o veto e ele entrou com o Madinho. Então, está correndo na justiça. Espero que... Vereador, essa história do terminal CDC, pagar a passagem, pagar a passagem para pegar um outro, isso é muito antigo. Eu era criança, assim, criança, jovenzinho, quando já andava de ônibus pela cidade aqui sozinho, era assim que funcionava. Exatamente. Você descia lá no centro, pagava até o centro. Ia pegar outro ônibus, pagava de novo. Até que fez um terminal urbano que você se desloca até o seu destino final. Exatamente. Sem pagar uma outra passagem. E Catanduva não tem isso? Catanduva não tem isso, ainda tem um subsídio anual de quase 5 milhões para a empresa de ônibus. E é uma empresa só? É uma empresa, a empresa Suzano. Não são duas empresas que fazem? Infelizmente, o transporte não tem pior. Não, caro. Eu considero o pior de toda a gestão, de todos os prefeitos. Ônibus ruim, quebrado, sem pneu. Sem ar-condicionado. Sem ar-condicionado, não tem nada. É um ônibus, praticamente, ônibus rural. Você está brincando. É verdade. Uma cidade tão promissora, igual Catanduva, uma cidade que não tem o transporte... Não tem o transporte e tem o subsídio da prefeitura. E há quanto tempo esse problema lá? Esse problema vem desde a gestão do antigo prefeito. Já foi melhor? Foi muito bom já. Já teve várias empresas de porte maravilhoso que a população aprovava. Essa aí, se você sair perguntar para a população... Então, é brincadeira. A gente foca aqui, no programa, no Pódio Doutor, na defesa do contribuinte. Com certeza. Defesa do contribuinte, que é quem paga os impostos. Agora, quando a gente escuta um negócio desse, eu fico passado. É lamentável. Eu fico passado. Porque as cidades todas de porte como Catanduva já adotaram o bilhete integrado... Com certeza. ...que você compra aqui. E se você voltar para o terminal e não descer do ônibus, porque você errou, você continua. Não tem problema. Agora, você tem que pagar a passagem do terminal para pegar outro ônibus. Você pega um trabalhador assalariado, ele sai cedo. Para ele voltar, ele paga R$ 16,00. O cara que ganha o salário, você vê... É, R$ 16,00, quer dizer... Você vê a situação que ele fica. Muitas vezes, outro dia, teve um vereador que deu carona. Até foi na avenida, encontrou um amigo, ele falou... Onde você vai? Eu vou subir. Por que você não foi de ônibus? Ele falou, olha, eu não tenho dinheiro para ônibus. Quer dizer, o cara trabalha para pagar o ônibus. Trabalha para pagar o ônibus. E se fosse um ônibus de primeira, mas é um ônibus ruim, e digo mais... E isso está na sua pauta? Isso está na pauta. Nós temos uma ceia aberta lá, aguardando documentação, e tem uma. Dificilmente você acha um carro lá com o documento em dia, todos vencidos. Quer dizer que só multa o coitadinho do contribuinte que está dirigindo o seu carrinho lá. Exatamente. Que é apreendido. Essa empresa que já devia ter ido há muito tempo embora da cidade, infelizmente, continua. E é um trabalho de péssima qualidade. Então, fica aí o recado do vereador para a gente poder ser parceiro nessa luta, para poder ter um bilhete integrado, pelo menos, para facilitar a vida do trabalhador, para facilitar a vida do contribuinte. Porque eu fiquei, eu confesso, não sabia, porque uma cidade do Porto de Catanduva já merecia isso, porque se tem um terminal é para poder... É a questão da logística, do ônibus não sair de uma ponta a outra sem passar pelo terminal e não andar à toa, não andar vazio. Então, ele faz aquele trecho e o munícipe mereceria, sim, embarcar sem pagar. Nós estamos ultrapassados nessa questão do transporte há 50 anos atrás, infelizmente. Exatamente, exatamente. Mas e aí? Tem perspectiva boa? Está aliado ao prefeito, assim, para melhorar? O prefeito está tentando melhorar, mas tem um contrato. O prefeito é o padre, né? É o padre Oswaldo. O padre Oswaldo. É a primeira vez que ele é prefeito? É a primeira vez. Saiu candidato. Ele tinha um trabalho social muito bom, né? E acabou sendo candidato. E foi eleito. E está fazendo uma gestão... A gestão dele está ruim. Está regular. Para boa. Está tentando tocar, Catanduva é uma cidade com orçamento. Maravilhoso, né? E eu creio que ele deva fazer um bom mandato. O que eu queria destacar em Catanduva, que a gente está a campanha aqui no Pódio Doutor, que é a importância de separar o lixo. E eu vou aproveitar o gancho do vereador para a gente falar de Catanduva sobre isso. A nossa campanha, basicamente, vereador, é o seguinte. A importância do munícipe separar o lixo orgânico do reciclável. Qual que é o problema aqui em São José do Rio Preto? O munícipe separa. Só que depois, na coleta, mistura no caminhão. Então, ele faz assim, meio papel de bobo, se ele não levar lá no lixão, não, no ponto de apoio. Ele tem que pegar e levar no ponto de apoio, porque a Prefeitura de Rio Preto não se preocupou ainda de fazer uma coleta seletiva. E Catanduva já é diferente nesse ponto, porque Catanduva já tem a coleta seletiva. Isso, Catanduva já tem, tem até os caminhões especializados só para o lixo reciclável. Vem até com um tipo de um som, eles pegam... E está no contrato da empresa que faz a coleta, não depende de terceiros, está no contrato da coleta. Não, não depende. É o Recicla Catanduva. Mas já foi faça do lixo o luxo? Já foi, antes... O luxo do lixo? Exatamente. O luxo do lixo, antigamente era luxo do lixo, eles pegavam, recicravam, separavam, e eram 50, 60 famílias que viviam com esse lixo. Com essa... Hoje eles têm, mas, infelizmente, a Prefeitura não repassa mais para eles. Entendi. Ela tem outro destino, mas... E agora, como é que chama o projeto lá? Recicla Catanduva. Recicla Catanduva. Então, quer dizer, a coleta de lixo no seu município, Catanduva, ela é seletiva. Seletiva. A Prefeitura já fez o contrato para se fazer seletiva. Exatamente. Aí vai o caminhão que pega o orgânico e depois passa o caminhão do reciclável. Porque, veja bem, vereador, é muito complicado, você separa para misturar no caminhão. Aí, depois, a Prefeitura gasta com a empresa para ela ver o que aproveita. Aí, só aproveita 30% e você paga a separação. E o povo é bom, o povo separa. Separa. O povo, ele coloca separadinho, em saco separado. E eu costumo dizer o seguinte, você que está em casa, eu fico feliz de saber que Catanduva está na vanguarda desse negócio da nossa região. Lamento, porque São José do Rio Preto não implantou a coleta seletiva ainda, mas a gente está no pé, vamos conseguir implantar. E dizer o seguinte, o povo separa. Agora, nessa separação, não pode ter muita pressa de colocar o lixo na rua. Exatamente. Porque o orgânico, você tem que colocar na rua, porque ele causa mau cheiro e tal. Agora, o reciclável, não, é só embalagem, é vidro. Quer dizer, dá para esperar o caminhão passar do reciclável. Ou seja, não tenha pressa de colocar o lixo na rua para poder não misturar com o orgânico, porque 70% daquilo que se aproveitaria vai se contaminar ao misturar com o orgânico. O povo de Catanduva tem essa educação. Tem a educação. Já se separa. Mas essa educação é de iniciativa dos governantes. Com certeza. Quer dizer, o governante propaga, e aí o povo vai se moldando. Por quê? Porque eu vou separar o lixo da minha casa, porque aqui no meu município a coleta é seletiva. Exatamente. Não é isso? Agora, se você separar para misturar no caminhão... E hoje, tudo que você vai para o lixo, vira ouro. Tudo que vai? Para o lixo, vira ouro. Vira ouro, é. Tudo é aproveitado. Se você vai no aterro, você joga entulho. O entulho serve para fazer tijolo, jogar nas estradas. Eles usam tudo. É resto de material de construção. Prástico, tudo, tudo. Latinha, vidro. Eu vou no aterro, você não sente um cheiro no aterro sanitário. É, né? O aterro de Catanduva é referência. E você não sabe dizer a renda que dá esse lixo reciclável vendido, não? Não sei. Não sabe, não tem essa informação. Não tenho ainda, mas... Mas deve ser um número interessante. Deve ser um número interessante. Porque muita gente sobrevive disso. É. Agora, eu acho que é o seguinte, não só a sobrevivência, vereador, o meio ambiente. Porque é muito fácil o cara ficar sentado na poltrona dele criticando as ofensas ao meio ambiente e não faz nada. Quer dizer, cada um tem que fazer a sua parte. Não é verdade? E hoje o meio ambiente é a bola da vez, né? Hã? O meio ambiente é a bola da vez. O meio ambiente é a bola da vez. Agora, vamos dar a nossa contribuição para o meio ambiente, que é o quê? Não se permitir que o lixo reciclável seja coletado junto com o caminhão de lixo que mistura tudo. Exatamente. Estamos com o apoio aí, Dada, Dada? Com certeza. Temos o apoio nessa campanha do Pódio Doutor para que mais cidades adotem essa coleta seletiva para aproveitar e fazer do lixo um dinheiro ou um luxo? E fazer o Recicla Rio Preto, Recicla, Recicla, Recicla. Isso aí no futuro, todas as cidades. No futuro não, no futuro já. Temos que fazer urgente. A região, sabe? Tem que... Isso aí ajuda muito, ajuda as famílias que dependem. E ajuda o meio ambiente. E fora o caminhão, tem pessoas também que pegam. Que pegam, exatamente. Às vezes você não vai ao caminhão, mas o cara passa lá e pega na porta da sua casa. Pessoa desempregada, enfim. Vereador, fico feliz de saber que Catanduva vai estar junto nessa campanha com a gente aí, através da sua pessoa, com relação a essa reciclagem do lixo. E dizer o seguinte, o nosso tempo está acabando, você tem um tempinho para se despedir do seu munícipe aí. E a Caneca é um presente. Obrigado. Eu quero agradecer a você, a toda a produção, a OSBT, novamente parabenizar por estar na nossa cidade. Catanduva, com certeza, agora está muito bem informada com a OSBT. E agradeço a todos aí que perderam o seu tempo aí para estar nos ouvindo aqui. Vereador, quem agradece somos nós. Até porque o vereador se deslocou de Catanduva até São José do Rio Preto, aqui nos estúdios do SBT, para participar do programa. Isso dedica, mostra a dedicação que você tem com o seu povo, com a sua população. Queremos agradecer imensamente. E convidar você para o próximo programa, que nós vamos receber o procurador do município, Orlando Gaia, que nós vamos falar de algum tema polêmico. Pena que não deu tempo de abordar com o vereador aqui. Que é sobre a calçada de frente à sua casa, sobre poda de árvore e também da reciclagem do lixo. Eu agradeço a todos, um grande abraço, um ótimo final de semana e até sábado que vem.